Olá, sou Fábio Dantas e vou falar um pouco sobre cura pela fé, que é um compêndio aqui de 65 orações poderosas, orações e súplicas e agora a gente vai invocar a força divina de Miguel Arcanjo para romper qualquer energia negativa dos nossos pensamentos. Pedido de proteção ao Arcanjo Miguel, pela autoridade vitoriosa da divina presença eu sou em toda a humanidade, invocamos o poderoso Arcanjo Miguel e suas milícias celestes para que nos protejam e nos acompanhem neste trabalho que estamos iniciando. Que vosso círculo de luz protetor envolva este local bem como todos os seres que aqui se encontrem presentes e vosso raio flamejante atingindo nossos corações para libertar a fé e a vontade da divina presença eu sou e possamos dessa forma dominar e doutrinar as criações negativas em nós e em todos os seres nós os agradecemos.